A gente traz um trecho de uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, em que o candidato a prefeito de São Paulo, pelo PSDB, José Luiz Datena, fala sobre o desempenho dele no primeiro debate eleitoral na semana passada. Assunto que dominou as redes sociais nos últimos dias, né? Datena disse que foi mal, abaixo da expectativa, vamos ver? Meu desempenho foi muito abaixo da minha expectativa e da expectativa de todo mundo. Sabe por quê? Porque como eu sou considerado um bom apresentador, se esperava mais do comunicador do que do candidato. E eu fui julgado mais como comunicador do que como candidato. E tá certo, a crítica é justa.